Bom dia! 11 horas 30 minutos, estamos chegando no ar com mais um primeiro Impacto Interior. Vem, vem! Vem com vontade, com muita responsabilidade. A nossa equipe leva a informação para você nesta sexta-feira, 31 de maio. Obrigado de coração por cada pessoa que está aí do outro lado, você que está em casa, está trabalhando. Tem muita gente de folga, é claro. Pôde emendar aí o feriado prolongado, vai até domingo, dando aquela descansada. Muita gente de outras regiões também assistindo a gente, vindo para cá, para as regiões Noroeste e Oeste. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. Meu nome é Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo ou então homem da ripa vermelha. Vamos na ripada nesta sexta-feira, porque a informação está no ar. Hoje é dia do comissário de bordo, dia mundial de combate ao fumo ou tabaco, dia também do aeroporto, dia do Espírito Santo. Amém! E vamos juntos! Porque atenção, olha só o que a gente já abre a edição desta sexta-feira do primeiro Impacto Interior. E você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Filha espanca a mãe e é presa depois de descumprir uma medida protetiva contra ela em São José do Rio Preto. Nosso repórter Rodolfo Pardini vai contar essa história para a gente ao vivo nesta sexta-feira. E infelizmente a gente abre com uma notícia lamentável dessa, que é uma filha agredindo, espancando a própria mãe Pardini. Bom dia! Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. É ruim até a gente te falar, né? Sexta-feira já com uma notícia pesada dessa, mas faz parte. A gente precisa noticiar até porque precisa alertar as outras pessoas. Isso aconteceu ontem à noite no bairro Instância Santa Clara, em Rio Preto. A filha, de 35 anos, foi presa, então, por ameaça, injúria, porque ela espancou a própria mãe. A mulher, de 57 anos, ela chamou a polícia. Depois de ter sido agredida, espancada, a filha trancou a mãe pelo lado de fora da casa e trancou no cadeado ali do portão do quintal. Ela, desesperada, conseguiu ligar para o filho. O filho orientou que ela chamasse a polícia. Quando a polícia chegou, aquela situação totalmente lamentável, a mulher muito nervosa, chorando muito, pedindo ajuda, porque ela havia acabado de ser espancada pela própria filha. Os policiais entraram na casa e encontraram a mulher deitada em colchão ali no meio da cozinha, tranquilona, como se nada tivesse acontecido. O bulletin de ocorrência não explica exatamente o motivo de toda essa confusão. O fato é que, ao levantar a ficha desta mulher, da filha, os policiais descobriram que já havia uma medida protetiva contra ela. Ou seja, ela já tinha históricos de agressões e aí ela acabou sendo presa agora porque bateu na mãe. Que absurdo, que lastimável a gente ter que noticiar uma história dessa, uma confusão entre família. Uma mulher de 57 anos ali, provavelmente aconteceu alguma coisa, a filha bateu nessa mulher, trancou a mãe para fora e agora ela ficou presa. Espero que fique por algum tempo para poder pensar sobre o que ela fez. É, infelizmente muitas podem ficar presoes da vida, não vão conseguir explicar, arrumar motivos para um ato desse. A mulher de 35 anos, né, bater na própria mãe, que absurdo isso. Muitas vezes, né, Pardini, a gente se depara com casos desses que têm envolvimento, eu não sei, não posso afirmar, não tinha no boletim de ocorrência, mas envolvimento com droga, com bebida. E aí a pessoa fica caçando em rosco lá para fazer mal contra a própria mãe. Lamentável uma atitude dessas, mas infelizmente está acontecendo demais, viu, porque o consumo de drogas, álcool está avançando, infelizmente, na nossa sociedade, fora outras questões, né, infelizmente. Muito obrigado, Pardini, pela sua participação daqui a pouquinho e volta, porque a informação está no ar aqui no SBT Interior. Um pintor de 34 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no Jardim Simões, aqui em Rio Preto. Segundo a Polícia Militar, a viatura foi acionada para atender a ocorrência e, quando chegou no local, a vítima estava sendo atendida, já pelo resgate do SAMU, com um ferimento de faca no tórax e o estado de saúde grave. Informações colhidas através de testemunhas afirmam que a vítima mora em uma pensão e estaria em um quarto com a namorada, não identificada até agora. Os dois teriam discutido e, logo após, a vítima teria saído do quarto pedindo socorro, ferida. A agressora não foi encontrada. A polícia apura o caso e não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. E olha, morreu nesta madrugada um servente, o José Luiz Miranda. Você me acompanha aqui com a informação. O homem de 62 anos foi encontrado inconsciente no meio de uma rua em Rio Preto no dia 25 de abril e, desde então, estava internado no hospital de base. A suspeita da polícia é de que ele tenha sido agredido. Mas não há informações sobre o motivo, tampouco, aí, do notícias do agressor. O corpo foi liberado para a família. A polícia investiga esse caso. E um homem foi preso, suspeito de aplicar golpes de estelionato a uma metalúrgica de Valentim Gentil. Com ele foi apreendida uma carga avaliada em cerca de 60 mil reais. Vamos saber dessa história? Caso de polícia. Joyce Cremonese, ao vivo, conta pra gente qual era a dinâmica desse esquema criminoso, né, Joyce? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. É uma dinâmica não muito complexa, mas envolve várias pessoas, né? Esse estelionatário, no primeiro processo desse golpe, ele entrava em contato com uma empresa, se passando aí por uma segunda empresa. Então, ele se passava como vendedor. Então, ele entrava em contato com uma empresa, olha, eu comercializo aí os metais, represento a empresa X, você gostaria de comprar esse material, ah, eu quero uma carga de tanto. Então, ele tinha ali o pedido pronto, preparado. Com esse cliente já ali na mão, ele ia, então, agora na segunda parte do processo, que é se passar como cliente. Então, ele ia até uma empresa, de fato, como cliente, e adquiria ali a carga que ele tinha recebido ali o pedido, né? Só que ele ia com um CNPJ falso, nome de uma empresa de São José do Rio Preto, que nem sabe, né, dessa compra. E aí, ele fazia, então, ali a compra e, com o dinheiro que o comprador dele já dava de entrada, ele também pagava ali essa empresa. E aí, então, o esquema estava pronto. Ele pegou, então, ontem, né, conseguiu aí um caminhão para fazer o transporte dessa empresa de Valentim Gentil até o cliente que ele conseguiu em Catanduva. Mas, na nota fiscal, nos dados que ele passou para a empresa, a carga seria entregue em São José do Rio Preto. Enfim, ele, então, foi até essa empresa, pegou um caminhão, né, lá para fazer esse transporte. E o pessoal dessa empresa de Valentim Gentil já tinha passado por esse tipo de golpe duas vezes. Então, eles já estavam ali atentos, né? E, dessa vez, eles perceberam algo diferente, algo que estava um pouco estranho. Então, eles entraram em contato com a polícia, passaram a placa do caminhão, tudo certinho. Olha, a carga é para ser entregue em São José do Rio Preto, mas a gente está achando estranho. Os policiais, então, começaram a acompanhar esse caminhoneiro. E, de fato, ele passou por São José do Rio Preto e seguiu para Catanduva. Chegando lá, então, o caminhoneiro estacionou e ali parece que teve algum problema. E o dono da empresa, que também achou alguma coisa estranha ali na nota fiscal, pediu para que ele fosse até o local. Então, o estelionatário foi até o local onde estava a carga e aí o cenário perfeito para a polícia, que conseguiu abordar e descobriu aí todo esse golpe que estava sendo aplicado. E como que ele ganhava dinheiro, esse estelionatário? Ele fez a compra, ele dava uma entrada em dinheiro, mas ele não pagava o restante do boleto, que era em nome de uma empresa de São José do Rio Preto, que também não tem nenhum envolvimento nesse esquema todo, né? E o cara que recebeu a carga fazia o pagamento direto para ele, nessa carga avaliada em 60 mil reais. Ele acabou assumindo que ele já tinha aplicado esse mesmo golpe aí nessa empresa de Valentim Gentil, ali na região de Votoporanga. Foi preso aí em flagrante, né? E agora vai responder por esse crime. E o que a gente nota, né, Sandro, muitas vezes, né, esse mundo da criminalidade, parece que eles têm uma inteligência, né? Toda ali arquiteta, né? Todo um plano. Mas, né, a gente conta também aí com o trabalho da polícia, a inteligência das pessoas de perceber. Muitas vezes são nesses momentos, né, que a população precisa estar atenta, porque são nos detalhes que a gente acaba percebendo aí se tratar de um golpe, né? É, e é uma carga valiosa, né? É uma carga valiosa, né? Não é fácil o transporte dela. Quer dizer, tem gente que tem dificuldade de seguir, né, na linha, de agir corretamente. Sujeito com uma lábia... Porque imagina só, pra fazer todo esse trâmite aí, né, pegar dados de uma empresa que existe, mas que não tem nada a ver com ele, ir na outra, efetuar a compra, vender... Quer dizer, olha a lábia, olha a habilidade do sujeito. Se agisse pro lado do bem, seria um ótimo vendedor, não é verdade? Receberia lá a comissão dele, poderia até ganhar dinheiro, mas não. Tem gente que não quer seguir o que é certo. E aí, lugar dele, onde é? Ah, me responda você de casa. É na cadeia. Aí não tem outro lugar pra ele. É complicado realmente, né? As pessoas seguirem o que é certo aqui nesse país, acham que é mais vantajoso, né? Mas é um alerta até pras empresas aí que fazem a venda de produtos, assim, mais valiosos, até mesmo aqueles que não são valiosos. Porque se prendesse esse e resolvesse, o que tem de golpista por aí, infelizmente, não tá no gibi. Muito obrigado, Joyce. E agora vamos ver se aparecem até outras possíveis vítimas aí. Ele entregou esse outro caso, mas vai saber se não tem mais, né? Obrigado, Joyce. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias, porque você sabe, você está aqui no SBT Interior, no primeiro Impacto Interior, e aqui é uma notícia atrás da outra, na agilidade da informação com a equipe competente que leva de bandeja pra você nesse horário de almoço, desta sexta-feira, a notícia da nossa região. Uma pessoa vítima de furto acabou sendo também vítima de um golpe em Rio Preto. O caso começou com o furto de uma moto no bairro Boa Vista, perto de uma faculdade. Depois de registrar o boletim de ocorrência, a pessoa postou nas redes sociais fotos do veículo para que se alguém tivesse qualquer informação, entrasse em contato. Foi quando uma pessoa entrou em contato e disse estar com a moto e pediu um resgate de R$ 1.800. Ó, tô com a sua moto, só que eu vou entregar ela por R$ 1.800. Olha só, que absurdo, né? Que audácia. Para comprovar que eu estava com o veículo, a pessoa, o golpista, enviou até o número de chassi. A vítima, então, acreditou, falou, é minha moto. Falou, eu vou pagar porque senão não vou ter a moto de volta. Fez um Pix de R$ 1.000. E quando foi enviar o restante para uma outra chave Pix, por não conseguir completar a transferência, percebeu que foi vítima de um golpe. A polícia está investigando o caso, mas até agora não há informações nem do golpista, nem da moto, infelizmente. A pessoa já tinha perdido a moto e aí ainda perdeu mais dinheiro, como tem gente mal intencionada e provavelmente está com a moto mesmo da pessoa, sei lá, como conseguiu aí até o número do chassi. Mas a gente vai ficar acompanhando esse caso e muito cuidado, alerta aí. Qualquer tipo de transação, de negociação, através das redes sociais, mesmo quando você pede ajuda de alguém, tem que tomar muito cuidado realmente, porque a gente não sabe quem está lá do outro lado, né? E olha, você que está aí acompanhando o primeiro Impacto Interior nesta sexta-feira, está de folga, ou de repente já está no trabalho, movimentação na cidade aumentou aí, participe com a gente, vamos lá, mande a sua mensagem. Se você quiser mandar um alô para alguém, uma mensagem aí, já coloca, quero mandar um alô. Mensagem, manda a sua foto, foto da galera que está junto com você, os familiares, vamos lá, um momento aí, né? Durante esse feriado prolongado, tem muita gente que está curtindo, está aproveitando para descansar e acompanhar a gente também. Se você tem sugestão de reportagem, coloca lá no título da mensagem, lá no WhatsApp, sugestão de reportagem, denúncia, reclamação e manda aqui para a gente, se você tem um vídeo, um flagrante, também participe, 1798127-8656. A gente também está nas redes sociais, a gente está por tudo quanto é canto e a nossa audiência é só subindo, estamos que nem foguete, não tem ré, meu amigo, agora é para cima. Daqui a pouquinho, hoje é o último dia da declaração do Imposto de Renda, ano base 2023. Em instantes a gente vai trazer mais detalhes, porque por incrível que pareça, uma grande porcentagem aí não fez ainda a declaração e pode ter aí problemas com a receita. 11 horas e 44 minutos, eu volto já! 11 horas e 48 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, a notícia da nossa região em destaque para você. A presidência da Câmara de Birigui cancelou o concurso público recentemente realizado para a ocupação de nove vagas em seis diferentes cargos dentro do próprio órgão legislativo. O Rodolfo Pardini volta com esse destaque para a gente. O que aconteceu, hein, Pardini? Ô, Sandro, seguinte, o presidente da Câmara, o atual, que é o André Firmino, ele decidiu atender uma recomendação do Ministério Público, porque a empresa que fez esse concurso, que estava responsável por todo o certame e por toda a execução, segundo o Ministério Público, ela já tinha uma condenação, ou seja, ela não tinha mais a idoneidade para fazer um concurso considerado imparcial. Então, levantou esse problema, porque toda empresa que tem qualquer tipo de condenação não pode participar de coisas públicas e aí o promotor recomendou que o concurso fosse anulado. Inclusive, eu conversei há pouco, eu estou até aqui com a portaria, que o presidente da Câmara, o André Firmino, assinou. São várias ponderações que ele faz aqui justificando a anulação do concurso. Eu também conversei há pouco com ele por telefone e ele me explicou o seguinte, que quando essa empresa foi contratada, ela participou de todo um processo de licitação. Isso foi no ano passado. E quando ela foi contratada em dezembro, estava tudo ok. Não tinha nada que impedisse essa empresa de executar esse serviço. Só que depois, em janeiro, ela teria sido condenada, teria recebido esse processo. Foi quando o promotor entrou no caso e falou, opa, peraí, porque ela não pode fazer. Ele também explicou, o André Firmino, que na época da contratação, o presidente da Câmara era o José Luiz Buxala, que analisou todos os documentos e estava ok por isso. O processo, o concurso, seguiu normalmente. Inclusive, em maio, já foi feita a primeira fase, a prova objetiva, já com alguns candidatos pré-selecionados para as fases seguintes. A próxima fase seria agora no dia 2 de junho, com a prova prática. Só que agora, com essa anulação, os candidatos que fizeram a prova, os candidatos que pagaram a taxa, provavelmente agora... Eu conversei também com o presidente da Câmara, ele falou que vai analisar o que vai acontecer. Se uma nova empresa será contratada, o que vai acontecer com essas pessoas que pagaram a taxa, porque provavelmente essas pessoas foram lesadas, porque esse concurso foi anulado, elas pagaram para fazer e o concurso não está valendo. Mas ele disse que vai se manifestar publicamente já na próxima segunda-feira, já com uma decisão mais assertiva em relação ao futuro desse concurso. O fato inicial agora é, está tudo anulado, não vale nada. Agora, se uma outra empresa será contratada, é uma outra etapa que o presidente da Câmara deve decidir a partir já da próxima semana. Sandro? Olha, estão com abacaxi nas mãos, hein? Porque agora a parte que fica aí prejudicada são as pessoas que se dedicaram, que estudaram para esse concurso. E aí, como é que fica? E se a pessoa não tiver o mesmo desempenho, digamos assim? E aí? Quer dizer, fica complicado. Agora é o seguinte, eu acho que... São nove isso, né? Pois não, Pardino, pode falar. São nove, né? Foram várias pessoas inscritas, né? Foram nove vagas para seis cargos. Ou seja, muita gente participou, se dedicou, gastou tempo, gastou dinheiro, e aí, de repente, anula por um problema administrativo. É, esse daí vai ter que ser resolvido, esse problema, esse impasse aí, para a gente vai continuar acompanhando. Serve de alerta para outros municípios, outras câmaras que forem fazer aí um concurso, de repente, ah, viu lá, analisou a documentação, manda aí para a Justiça, manda para o Ministério Público, ó, tá tudo ok, dá o parecer aí, tudo certo, vamos lá, pode ser realizado, para não ter esse problema aí. Depois, no meio do caminho, né? As pessoas já prestaram concurso, fizeram a prova, estão se preparando aí para a segunda fase, e aí vivem esse impasse, é um problema sério, realmente. A gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado, Pardini, pelas suas informações. E olha, termina hoje, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo para os contribuintes declararem o imposto de renda. Até o início desta semana, a Receita Federal havia recebido mais de 32 milhões de declarações. O Rafael Rodrigues vem aqui ao vivo, a primeira participação dele, trazendo os detalhes sobre esses atrasadinhos que precisam correr, né, Rafa? Eu já fiz minha declaração, na realidade, meu contador já fez a declaração aí algumas semanas, também não fui um dos primeiros a fazer, confesso, mas já está tudo certinho aí. E agora, e esse pessoal que está aí no último dia, Rafa? Como é que elas têm que fazer, senão pode ter punições, né? Bom dia para você. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Eu também já me livrei, o Paulo Oliveira, que está aqui comigo, também já fez a dele. Sandro, quem ainda não entregou, a recomendação da Receita Federal é que entregue o quanto antes, principalmente para não deixar para o prazo após as 6 horas da noite. Por quê? Esse horário é quando o sistema começa a ficar sobrecarregado. E, lembrando, se o sistema ficar sobrecarregado e você não conseguir entregar a sua declaração, aí o problema é de quem não conseguiu entregar a declaração, porque vai ser cobrada a multa do mesmo jeito. Ela começa aí em R$165,74 e pode chegar a até 20% do valor de imposto devido. Então, é muito importante que você entregue a sua declaração de imposto de renda, seja pela declaração pré-preenchida, seja contactando o seu contador, do jeito que for conveniente. Agora chegou a última hora, o importante é entregar a sua declaração de imposto de renda. Lembrando também que quem não entregar está sujeito a pagar a multa, como eu disse, mas também pode ter o bloqueio do CPF, cair na malha fina, ser chamado na Receita Federal para prestar esclarecimentos e também pode ser investigado e processado pelos crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas. Então, a gente, claro, fala de uma maneira mais descontraída, dos atrasadinhos, que sempre deixam para a última hora, mas é uma situação muito séria. Como o pessoal diz na linguagem popular, ganhar dinheiro não é fácil, mas perder é muito fácil. Então, não deixe para a última hora, lembrando, recomendação aí da Receita Federal, principalmente após as seis da noite, aí que os sistemas acabam sobrecarregando e você vai ter muita dificuldade, porque o envio da declaração, ele é totalmente digital. Então, pode ser que os servidores da Receita Federal fiquem sobrecarregados e você não consiga enviar. E se você não conseguiu até a última hora, você mesmo que vai ter que arcar com essa multa, né, Sandro? É, e até a recomendação dos especialistas. Ah, ficou faltando alguma coisa? Faça a declaração, depois vai lá e corrija, né? É importante você estar quites aí com o leão, senão ele vende a bocanha. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. Agora, olha só esse dado. A cada 10 pessoas que morrem vítimas de choques elétricos no Brasil, duas trabalham na construção civil. Isso é o que revela os dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica. Por isso, a Seconce, Serviço Social da Construção Civil de Rio Preto, está promovendo uma campanha de conscientização. Veja só. O Adalberto é engenheiro eletricista. Ele é o responsável pela parte elétrica usada pelos trabalhadores desta obra em Rio Preto. E para evitar acidentes, um sistema de segurança foi implantado. E isso reduz em quantos por cento o risco de ter acidentes? Olha, é... Aprende que sim, não podemos falar 100%, mas 99%, porque esse dispositivo, ele é bem confiável, ele é bem sensível, ele atua, desarma e corta a energia. A qualquer primeira pulga de energia, ele já desarma e desenergiza todo o street. Segundo o engenheiro responsável pela obra, desde o projeto inicial, as medidas de segurança são levadas em conta. Nós seguimos o projeto, né? Então, projeto elétrico, projeto de aterramento, projeto de qualquer equipamento que entra numa obra, tanto para a execução do serviço quanto para o material, nós seguimos o que está na norma, né? Então, isso é um respaldo nosso e, com certeza, muito mais importante para o próprio funcionário que está aplicando essa mão de obra, que está trabalhando diretamente com essa eletricidade ou com qualquer outro tipo de serviço em obra. Mas, além desses cuidados, é importante que os funcionários tenham a consciência de que não seguir as normas como usar equipamentos de segurança ou manusear corretamente equipamentos que envolvem eletricidade no canteiro de obras pode ocasionar acidentes graves e até mesmo mortes. No ano passado, o Brasil registrou o maior número de acidentes graves e fatais envolvendo energia elétrica dos últimos cinco anos. Os profissionais da construção civil estão entre as principais vítimas. Segundo o Ministério do Trabalho, os choques representam 20% dos acidentes graves e fatais em canteiros de obras, ficando atrás apenas de quedas com 28% e quedas de materiais com 24%. Por isso, foi lançada a campanha Choque Zero, uma iniciativa do Serviço Social da Construção Civil de Rio Preto. A gente tem essa missão de estar informatizando os colaboradores da importância dos usos dos EPIs e a segurança também que existe nos processos que a empresa implanta para que eles evitem isso. Infelizmente, a gente sabe que alguns dos casos acabam sendo fatais. As campanhas que nós realizamos em parceria com o Secunce, elas têm um foco muito comportamental. Então, envolve os familiares, a gente ter essa conscientização de voltar para casa, a conscientização de saber o que está fazendo, porque o seu comportamento influencia não só da atividade do próprio colaborador, mas também da atividade e da segurança de todos do canteiro. Eu acho que todo mundo tem que ficar muito atento, tem que ter capacitação e um cuidado, uma vigilância ininterrupta para evitar os acidentes e, principalmente, as mortes. Muito bem, vamos dando sequência aqui? Vamos? Com o primeiro impacto interior, deixa eu mandar um abraço aqui? Ah, inicialmente queria mandar um abraço para o Benedito Santos, meu grande amigo, Benedito Santos, pessoal do Atacadão do Forro aqui de São José do Rio Preto, a família dele toda, lá de Olímpia, lá de Baguaçu, Ditinho Gandula, como o pessoal conhece lá em Olímpia, é o rei de Baguaçu. Ei, Ditinho, um abraço para você, todo o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos lá, tem mensagens agora? Mensagens do público de casa? Wellington de Turmalina. Tem uma mensagem aqui, isso, renova aí, volta o filme, tá bom? Daqui a pouco, agora deu. Olinda de Aracatuba, está acompanhando a gente? Ah, está procurando o gatinho. Olha só, tenho esperança que vocês possam me ajudar. Meu gato Tomás sumiu do estacionamento do mercado na Avenida Bolívia, bairro Aclimação, estou desesperada, procuro por ele todo dia. Se alguém estiver com o meu gato, me devolva, por favor. Se precisar, eu gratifico a pessoa que encontrar. Ele tem um problema nos órgãos e precisa aplicar colírio todos os dias. A Olinda é de Aracatuba, está bastante preocupada com o gatinho dela, com o Tomás. Atenção você que circulou aí ou conhece alguém que mora perto do estacionamento do mercado, na Avenida Bolívia, no bairro Aclimação, em Aracatuba. Quem encontrou o gatinho aí, entra em contato, tem o telefone dela, mas pode entrar através do nosso WhatsApp que está na tela. O telefone dela é o 18981740830. Boa sorte, Olinda. Tomara que você encontre aí o Tomás rapidinho, tá bom? Próxima mensagem, Cláudia de Rio Preto. Olá, Sandro, sou a Cláudia. Hoje faço 55 anos, venci o câncer e agora é só agradecer a Deus. Beijo a todos do SBT Interior. Parabéns por mais esse dia, né? Pela vitória aí contra essa doença terrível. Você é uma vencedora. Cláudia, parabéns aqui da equipe do SBT. Wellington de Turmalina, bom dia, Sandro Pires. Gente boa, rapaz, hoje amanheceu friozinho demais, hein? O que é isso? O frio chegou, realmente ainda vai uns dias com ele ali. Eu não curto muito não, mas tem gente que gosta. Maria Aparecida de Catanduva. Oi, Sandro, estamos te assistindo. Eu e minha filha, Aishla, e também o meu filho, Gildson. Manda um beijo para nós de Catanduva. Alô, Catanduva! Olá, Caio de Rio Preto. Olá, bom dia, Sandro. Estou assistindo o seu programa. Manda um alô para a gente daqui do bairro São Tomás 2. Um abraço para vocês aí. Valeu, Caio! São Tomás 2 com a gente. O pessoal de Fernandópolis também está acompanhando a gente. Deixa eu ver quem que me mandou aqui através das redes sociais. Pediu, ô Sandro, manda um alô para mim aqui. O Renato Andrade na audiência desta sexta-feira. Toda a galera lá de Fernandópolis. O Renato Andrade que é compositor, é músico. No próximo bloco, a gente vai falar aqui no Primeiro Impacto sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Nós vamos falar da campanha para alertar sobre os males que também causam o cigarro eletrônico, que está aí com a fabricação e a venda proibida, mas tem muita gente ainda utilizando, até porque muitos circularam e foram vendidos. Então, a saúde está fazendo aí uma campanha para alertar sobre os males dessa prática. Tá bom? Meio-dia, três minutos, eu volto já. Meio-dia, sete minutos. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a primeira morte por dengue em Severínia, cidade vizinha à Olímpia. A informação foi divulgada ontem. De acordo com a pasta, a vítima é uma mulher que tinha entre 20 e 34 anos. Ela morreu no dia 22 de maio e começou a apresentar os sintomas da doença oito dias antes. Atenção, Severínia, muita atenção. Aliás, todas as cidades da nossa região têm que ter muito cuidado, né? Porque mesmo sem mortes, por exemplo, as cidades vivem aí o número de casos bastante acentuado. Então, tem que tomar muito cuidado, buscar a prevenção, eliminar os criadouros. Quem está aí nas faixas que está disponível a vacinação, busque a vacina, porque a doença está por aí e a gente está vendo que pode causar mortes. Não foi informado se essa pessoa tinha alguma comorbidade ou alguma doença pré-existente que possa ter facilitado o avanço da doença. Olha, 11 cidades da região de Aracatuba foram incluídas no esquema de vacinação contra a dengue do Ministério da Saúde. Juntas, elas vão receber cerca de 4.400 doses. Na lista estão Aracatuba, Guararapes, Valparaíso, Santo Antônio do Aracanguá, Auriflama, Gusolândia, Bento de Abreu, Nova Lusitânia, Bilac, Rubiácia e Nova Castilho. Em todo o país serão distribuídas quase um milhão de doses. O público-alvo da vacinação são adolescentes de 10 a 14 anos. A data para a chegada das vacinas aos postos de saúde ainda não foi definida. E olha, ainda falando de saúde, mas mudando de foco, hoje é o dia mundial sem tabaco. E na última quarta-feira, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer lançaram uma campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos. Dados recentes mostram que esses aparelhos estimulam jovens a entrarem no vício do tabagismo cada vez mais cedo. O Flávio Zani está ao vivo com a gente e vai trazer todas as informações sobre os riscos desses cigarros eletrônicos que foram proibidos de ser vendidos, de serem fabricados, mas infelizmente tem muitos aparelhos que ainda estão no mercado aí podendo ser utilizados. Então a gente tem que desestimular o uso desse equipamento, né Zani? Boa tarde para você. Oi Sandro, boa tarde para você. É isso mesmo, mesmo proibidos, né? Nós vemos muitos jovens e adolescentes utilizando esses cigarros eletrônicos, então virou um problema de saúde pública que nós precisamos falar sobre esse assunto. E olha que interessante, dados apresentados pelo Ministério da Saúde indicam que crianças e adolescentes que tiveram contato com o cigarro eletrônico tem duas vezes mais probabilidade de fumar o cigarro comum durante a vida. E tem uma pesquisa bem recente, na verdade de 2019, uma pesquisa nacional de saúde escolar que mostra que 17, quase 17% dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos já experimentaram pelo menos uma vez o cigarro eletrônico. Esse número é ainda maior aqui na região sudeste, daqui a pouquinho eu conto para vocês. Porque eu estou aqui no consultório do doutor Roberto Sandoval, que é pneumologista e que vai falar com a gente um pouquinho sobre os riscos e os perigos desse cigarro eletrônico. Doutor, uma boa tarde para você. Quais são os principais riscos do cigarro eletrônico? Bom, em relação à doença, são quase as mesmas, né? A pior é em relação à causa de dependência, porque a quantidade de nicotina nesse cigarro são muito maiores do que o cigarro comum. A pessoa fuma várias vezes, mais do que fumaria o cigarro comum. Mas câncer de pulmão, enfisema pulmonar, doenças cardiocirculatórias, todas as mesmas doenças que o cigarro causa, ele causa. Inclusive um trabalho que está saindo agora mostrando o tabagismo passivo, né? Que também está comprometendo pessoas que ficam ao lado dessas pessoas que fumam o VAP. A gente costuma dizer, doutor, ou até ouvir, até de forma informal, que o cigarro eletrônico é mais prejudicial do que o cigarro comum. Isso é verdade? Um fato é esse que eu acabei de citar, que é a quantidade de nicotina. Em compensação, não tem alcatrão e não tem... O alcatrão é responsável para causar o enfisema com mais intensidade, mas causa câncer também. E não tem o monóxido de carbono. As outras substâncias que não tem, mas que as outras também causam todos os mesmos problemas. Agora, por que esse cigarro eletrônico é tão sedutor, principalmente para a geração mais jovem, que a gente vê consumindo tanto por aí? É caso de propaganda. Você sabe que o cigarro comum foi combatido com propagandas negativas, né? Proibido de cigarros, propaganda de cigarro na televisão. Aquelas pessoas com sucesso fumando cigarro. Isso aí foi proibido. Hoje, na caixinha de cigarro, tem as doenças que causa. E a empresa do tabaco, para tentar estimular o hábito de fumar o cigarro deles, eles começaram a inserir no mercado esses VAPs, os cigarros eletrônicos. Que, como você falou, uma pessoa que fuma cigarro eletrônico tem duas vezes mais chances de fumar o cigarro comum amanhã. Então, eles estão tentando plantar um ninho para colher o fruto mais para frente. Inclusive, eles colocam sabor nesses cigarros, né? É um cigarro sem cheiro, né? E um cigarro que eles colocam sabor exatamente para aumentar a adesão do jovem. Ok, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Hoje é um dia muito importante para a gente refletir e debater esse assunto em sociedade, porque, de fato, o número de jovens que têm utilizado esses cigarros eletrônicos é muito alto. E eu falei, Sandro, agora há pouco, que aqui na região sudeste o número é maior do que o reflexo do Brasil inteiro. É um pouco maior. 18% dos jovens entre 13 e 17 anos, estudantes, já consumiram pela primeira vez, ou pelo menos uma vez, o cigarro eletrônico. Isso é mais ou menos um a cada cinco jovens. Então, é um assunto que precisa ser debatido entre as autoridades de saúde e também precisa ser debatido dentro de casa, com a família. Sandro, eu volto com você. Isso daí virou uma modinha, né? Entre os jovens, entre os adolescentes. Mas eu já vi também adulto usando isso, hein, Flávio? Já vi adulto, consciente até, utilizando isso daí que é prejudicial. A gente já teve relatos de muitas pessoas famosas, né? O cantor Zé Neto mesmo veio a público falando, ó, usava, tive problema pulmonar por conta disso, né? Teve que até se afastar durante um tempo dos palcos. Então, gente, é perigoso, né? Não use, seja consciente, porque só tem quem vende, mesmo de forma ilegal, né? Só tem quem vende, porque tem quem use. Então, consciência aí, vamos ouvir os especialistas, né? Muito obrigado, Zane, pelas suas informações e até a orientação aí para a pessoa que quer parar até de fumar o cigarro convencional. Busque ajuda. Serviço Público de Saúde oferece aí, né, esse acompanhamento para você deixar de vez o cigarro, né? Que faz mal. Olha, agora eu tenho um recado para você. No Arraiá de Ofertas Rondon, seu carrinho sai cheio de economia e qualidade. Ofertas arrasadoras e produtos selecionados. Confira agora mesmo o que o Supermercados Rondon preparou para você e sua família. Vários setores com preços arrasadores. Vem aproveitar. O Arraiá do Rondon está tudo de bom. Super ofertas imbatíveis para você encher o carrinho. Molho de tomate olé tradicional, sachê no Clube Tudo de Bom, 1,12. Leite condensado piracanjuba, semidesnatado, 4,79. Creme de leite líder, 200 gramas, 2,89. Salsicha assadinha, 9,98. Ponta de peito sem osso, frondinha especial. Cupim congelado, peça ao pedaço, 23,98. Não fique de fora dessa festança de descontos. Vem aproveitar o Arraiá de Ofertas Rondon. Viu só? Gostou das ofertas? Então corra e aproveite essas ofertas incríveis do Arraiá Rondon. Vamos lá. Que oração? Coloca o reloginho para mim aí. Vamos conferir, ver se o meu relógio está certinho aqui. Acertei, troquei a piga dele. Meio dia, 16 minutos. Está certinho. Vamos juntos aqui com a mensagem. Vou ficar aqui mesmo, Renatão. Vamos lá. Isso, mostra aqui a mensagem do público de casa quem está aí participando com a gente. Agradeço sempre. Olha o pescador, hein? Tainanda, de Votuporanga. Boa tarde, Sandro Pires. Nós acompanhamos vocês todos os dias. Manda um feliz aniversário para o meu pai João. Ele está fazendo hoje. Olha só o pescador aí. Parabéns, João. João, ao falar em peixe, tem alguém da nossa equipe aqui que está doido para ir embora depois para almoçar um pacu, né? Está lá na churrasqueira, João? Oi, coisa boa. Menino bem tratado, pelo sogro. Luciana, de Regente Feijó. Bom dia, Sandro. Estou te assistindo. Não perco um dia do primeiro Impacto Interior. Manda os parabéns para o meu neto, Isaac. Esse menininho de camiseta azul que está fazendo cinco aninhos. Oi, Isaac. Parabéns, felicidades. Valeu, Luciana, de Regente Feijó. Cidade vizinha prudente. Conheço, tem amigos lá. Pâmela e Luiz de Guararapes. Boa tarde, Sandro Pires. Luiz Carlos, Guararapes. Eu e meu gatinho Sultão. Estamos assistindo você. Bom final de semana para todos do SBT Interior. Tamo junto. Adoro assistir o seu programa. Eu sou da Quad 3. Valeu, Luiz. Quem mais? Quem mais está com a gente aqui? Ah, que maravilha. Daqui a pouquinho eu mostro mais mensagens para vocês. Vai mandando. Se quiser, pode me seguir também lá no Instagram. Arroba Sandro Pires da TV. Estou lá no Facebook também. É só procurar. Sandro Pires. Estou eu assim com o símbolo do SBT atrás. É só me seguir lá, tá bom? Em instantes, nós vamos falar do início da série de festas juninas da região. Mas a gente está em maio ainda. Mas já vai começar. É ou não é, Rafa? Exatamente, Sandro. O pessoal de casa está me vendo aqui. Todo formal, está de blazer hoje por causa do frio. Mas eu vou dar meu jeito aqui. Já vou ficar no traje. Porque daqui a pouco, depois do intervalo, eu volto para contar para vocês de casa tudo que tem de atração aqui no Juninão de Buritama. Então fique aí. É rapidinho o nosso intervalo. Meio dia 21 minutos. Vamos lá. Vamos seguindo aqui com o primeiro Impacto Interior. Muito obrigado. Você estou, hein, gente? Para quem trabalhou o feriado como a gente, opa, é o fim de mais uma semana. Agora tem muita gente que já terminou na quarta-feira. Já está curtindo, descansando, passeando. Permaneça aqui com a gente, viu? E olha, já começou o Juninão de Buritama, um evento que segue até amanhã no recinto de festas do Peão. Quem está por lá e vai mostrar tudo para a gente é o Rafael Rodrigues. Já está vestido de noivo da festa na quadrilha. Você também brincava de quadrilha na escola, Rafa? Estava falando aqui durante o intervalo, estava relembrando, né? Época gostosa, né? Exatamente, Sandro. E o Juninão de Buritama aqui está completo. Tem muita coisa. E nós estamos aqui porque a festa já começou. Buritama saiu na frente e abriu aí essa série de comemorações de festas juninas que nós temos por toda a região. Mas a melhor é aqui em Buritama, não é? A Camila Pereira, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade, vai falar para a gente. Já começou, mas é tudo com entrada franca. E quais são as atrações? Exatamente. É aqui no recinto de exposição, aqui em Buritama. As atrações hoje é Altair e Alexandre. Amanhã nós temos Carreira e Capataz. Exatamente, entrada franca. Estamos aí com a expectativa grande de público. Temos bingos, temos várias atrações, temos os binguinhos extras, bastante brinde. E o cardápio que está maravilhoso. Perfeito. Antes da gente falar do cardápio, não sei se você já foi em alguma quermesse, alguma festa junina do interior. O bingo vale um dinheiro, né? Quanto que tem de prêmio aqui hoje e amanhã parece que é o prêmio maior, né? Isso, exato. Hoje 3 mil reais o bingo principal e amanhã 7 mil reais. Olha só, hein, você já pensou? Vim aqui e ainda ganhar 7 mil reais no bingo. Camila, vamos aqui falar das comidas que nós temos aqui no Juninão. Tem pastel, tem bolinho de milho, tem torresmo, tem frango a passarinho. É tudo. Quem que faz essas comidas aqui? Todas as entidades parceiras conosco, eles que desenvolvem o cardápio, lembrando que são comidas típicas da nossa região, né? Para comemorar aí o nosso Juninão, a comida que faz parte desse cardápio maravilhoso. E como você disse, pastel, coxinha, pamonha, a tradicional quenga, cachorro quente, enfim, muito mais. E os doces também. Exatamente, quem está com frio também toma um vinho quente, um quentão, né? Exatamente. Outra coisa que eu notei aqui, Sandra, tem aquele pessoal que às vezes come um pouquinho demais, né? Ou que já está mais velhinho, quer ficar sentado assistindo o show, aqui você consegue sentar aqui na mesa, escutar o bingo, participar e depois ainda prestigiar o show, né? Nós estamos aqui vendo os quitutes e tudo mais e vamos, claro, aproveitar para pegar um quitute aqui, né? Eu vou pegar meu pastel por aqui, tá? E aí o Paulo Oliveira, se ele se sentir à vontade também, já pode vir aqui pegar alguma coisinha. Pega aí, Paulo, pega aí que está liberado, hoje é sexta-feira. Camila, por favor, acompanha a gente aqui, né? Você que é presidente do fundo também já pega algum quitute aqui, ó. Vou pegar o tradicional de milho. Exatamente. Para a gente se despedir do pessoal aqui, ó, em grande estilo. Pessoal, não sei para vocês, mas para a gente aqui está tudo terminando no melhor estilo, né? Vou comer o meu pastel aqui e a Camila acompanha a gente, o Paulo já está mordendo um torresminho. Esperamos todos vocês no Juninão, a partir de que horas? A partir das 19 horas. Então, venham todos aqui para o Juninão de Buritama, 7 horas da noite, entrada franca, venham curtir os shows e comer todos esses quitutes e ajudar as entidades assistenciais da cidade. Maravilha, clima gostoso, né? Um abraço para o pessoal aí de Buritama, o pessoal da região também, que vai prestigiar, shows sertanejos, bingo. Eu amo esse clima, né? Do interior, que maravilha e com tanta comida assim, hein? E você viu o tamanho do pastel do Rafa? É pastel de metro, grande, meu Deus do céu! Um abraço para vocês, olha lá, já está comendo. Depois, olha lá, já mandou? Caiu o meteiro aqui, Sandro. Ah, é? Ainda não mordeu? Mas o pastel, ó, pastelzão, eu vou até dar uma bocanhada nele aqui. Vai, manda ver, fica tranquilo que eu fico falando aqui, passando vontade. Valeu, Rafa, um abraço para vocês aí, viu? E olha, vai ser realizado no Shopping Cidade Norte, em Rio Preto, o Esquenta do Animerpe. É isso mesmo, evento do Sesc dedicado ao público que gosta de anime. A Joyce Cremonese está lá no Shopping, conta para a gente quais vão ser as atrações que o público vai poder conferir nesse Esquenta, né, Joyce? Boa tarde para você. São muitas atrações, viu? Boa tarde de novo, são muitas atrações. Sandro, eu quero fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Quais desenhos ali faziam parte da sua infância, né? Tinha algum desenho japonês que você se recorda ali? Infância, adolescência, juventude. Ah, então, eu comecei a trabalhar muito cedo na minha infância, porque aí eu já estava na rua. Mas eu sou da época do He-Man. Eu não... Mais para cá, eu peguei a época dos sobrinhos, assim, Naruto. O que mais? Mas Pokémon, Pokémon, já ouvi falar, assisti alguma coisa. Faz parte desse mundo anime, Joyce? Sim, senhor. Naruto, Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco, fazem parte aí desse universo anime, que nada mais são do que esses desenhos, essas animações japonesas, que ali, mais ou menos, nos anos 2000 explodiram, né? E vem aí arrebanhando milhares de fãs, tanto adultos também, quanto as crianças. Então, o Sesc, aqui de São José do Rio Preto, realiza uma programação agora, no mês de junho, dedicado a esse público. São três dias intensos, mas, né, tem esse esquenta hoje, aqui no Shopping Cidade Norte, a partir das quatro da tarde. Eu vou conversar com a Elaine, que é gerente de marketing. Elaine, conta pra gente o que o pessoal vai poder encontrar aqui. Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Bom, a gente conseguiu trazer um pedaço do que é o Animap do Sesc, que acontece aí em junho. Então, por isso, o Esquenta Animap. Então, são alguns módulos do que o pessoal vai encontrar lá no Sesc, aqui, na entrada principal do Shopping. Então, vão ter jogos, tem o Just Dance, que eu sei que é o favorito aí do pessoal. Tem maquiagem artística. Então, tem bastante coisa. Uma programação pra família, então, pro jovem que hoje gosta do anime, e pra criança que não conhece, e pro pai que já assistiu quando era criança. Pra quem é fã desses desenhos, tem também a questão do cosplay. Então, pessoal, o que quiser, pode vir todo vestido? Como que é? Com certeza. Estão mais que convidados aí pra vir com o personagem favorito, porque é isso que a gente quer, esse momento pra trazer esse universo geek, que a gente sabe que tem muita gente que é fã. Então, venham aí com o seu cosplay. Estão mais que convidados, que o Shopping tá muito feliz de trazer esse Esquenta aqui pro Shopping. Entre os jogos também, que até eu não sabia que fazia parte desse universo, estão os jogos de tabuleiro, né? Sim, os de tabuleiro, os RPGs. Tem muitos jogos que é desse universo que o pessoal gosta e, assim, são de fase. Então, venham aqui que vão trazer vários jogos que, às vezes, vocês não conhecem e que vão poder conhecer. Muito bem, obrigada, Avelane. E aí, então, é das quatro da tarde até as oito da noite. A família toda vai poder aproveitar. E essa pista aqui, Sandro, é pro pessoal dançar. Ali atrás, ó, começa ali, então, os jogos. Você começa a dançar e, segundo o pessoal disse, aqui é um show atrás do outro. Então, tá todo mundo convidado pra vir aí curtir esse Esquenta do Animap aqui no Shopping Cidade Norte. Entrada gratuita, é só chegar a partir das quatro da tarde. Tá certo. E obrigado aí por você falar que se era da minha fase, na infância, né? Naruto, Pokémon, porque anos 2000, nessa época eu já tava, ó, tava na estrada. Eu nasci em 74. Nessa fase aí eu já tava longe, né? Mas tá valendo. E agora... É, você tá bem conservado. Você tá bem conservado. Obrigado, viu? Ó, estamos esperando você dançar aí. Você não vai dançar? Não vai? Não? Olha lá. Tá fazendo de conta que não tá ouvindo, viu, gente? Não, não vai rolar, não. Então tá bom, Joyce. Obrigado, viu? Valeu. Ótima opção pro pessoal aí curtir nesses próximos dias. E agora eu tenho um recadinho pra você. A escolha de uma universidade é um momento muito importante. Ela desperta o seu conhecimento, por isso não perca. Estão abertas as inscrições para o vestibular Medicina. Reserva de vagas 2025 do Centro Universitário de Adamantina. Faça Medicina em uma instituição que oferece aulas práticas já no primeiro ano do curso. Acesse o site FAI.com.br e inscreva-se. Prova dia 23 de junho. Vou repetir. Estão abertas as inscrições para o vestibular Medicina. Reserva de vagas 2025 do Centro Universitário de Adamantina. Faça Medicina em uma instituição que oferece aulas práticas já no primeiro ano do curso. Acesse o site FAI.com.br e inscreva-se. Prova dia 23 de junho. Vestibular Medicina Reserva de Vagas 2025. Onde o conhecimento pulsa mais forte. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Seguindo aqui com o primeiro Impacto Interior. Tem mensagem aí? Tem mais mensagens? O público que está participando com a gente? Carmen de Arassatuba. Boa tarde, Sandro. Estamos ligadinhas aqui em casa. Cadê? Eu estava procurando alguém no sofá aqui. Todo mundo saiu para tirar foto. Olha só esse telefone. Coloca na tela cheia ali. Quem já teve um telefone desse? Um aparelho? Olha. Ali no cantinho direito, ali na escrivaninha, ali no rackzinho. Olha só. Hoje em dia quase ninguém tem telefone fixo, né? É mais celular mesmo. Valeu. Um abraço, Carmen. Próxima. Flávia Lopes, de Rio Preto. Boa tarde, Sandro. Peço ajuda de todos. Roubaram a moto do meu cunhado. Quarta-feira, ao lado do Colégio Quintal Mágico, no Jardim Iolanda. Quem ver a moto com esses detalhes citados na foto, ligue para a Polícia Militar no 190. Certinho, Flávia. É bom, realmente. Porque a pessoa bem intencionada vai ligar para a polícia. A moto igual a essa, é isso, ao lado do Colégio Quintal Mágico, no Jardim Iolanda. Então, atenção, roubaram uma moto semelhante como essa. Quem viu aí, denuncie, tá bom? Muito obrigado, viu? E boa sorte. Ester, de Rio Preto. Oi, boa tarde, Sandro Pires. Sou Ester, do bairro São Tomás. Me mande um oi. Tô te vendo, Ester. Oi, Ester. Tá valendo? Abraço, tudo de bom? Ó, daqui a pouquinho tem mais mensagens, tá? Já, já a gente volta com mais mensagens do público de casa. Continue participando através do WhatsApp, também através do Instagram, do Facebook. Tô lá, mandando os alôs, agradecendo o pessoal aí pela audiência e por seguirem a gente aí também nas redes sociais. Ainda hoje, atenção motoristas, a Avenida Alberto Andaló, em Rio Preto, está parcialmente interditada. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esta obra, o que é, até quando vai. Começou ontem, né, Melissa? Mas hoje acabou causando um pouquinho de transtorno. O movimento na cidade não tá tão intenso como de costume. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes pra vocês. Meio-dia, 34 minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Meio-dia, 37 minutos. E a informação que não para e na agilidade da notícia, porque a gente sabe que o seu tempo é precioso. Aqui não tem enrolação. Vamos pra cima com a informação. Mais de 500 casas populares serão construídas no Jardim Universo, em Arasatuba. E os interessados em receber uma dessas casas têm até hoje para se inscrever. Por isso, o Flávio Zani volta com a gente ao vivo pra dar essas informações. E aí eu já pergunto, né, o que os interessados devem fazer. Porque é o sonho da maioria dos brasileiros, né, pelo menos, Zani, é ter a casa própria, né? Fala aí. Com certeza, viu, Sandro? Quem não tem uma casa própria, tem o sonho de ter uma, não é? E olha que oportunidade interessante pra quem é de Arasatuba. Os interessados têm até hoje e precisam acessar esse site que vai aparecer aí na tela, que é o www.nossacasa.sp.gov.br. Além do site, a Prefeitura de Arasatuba também disponibilizou cinco pontos físicos aqui na cidade para que os interessados possam ser orientados nesses locais, que são os CRAS do bairro São José, Jussara, Uarama, a Secretaria Municipal de Assistência Social e também o Atende Fácil. Mas como ontem foi feriado e hoje é ponto facultativo na cidade, pode ser que algum desses locais não estejam funcionando. Então, pra garantir, já que o prazo é até hoje, é melhor, é mais seguro ir até o www.nossacasa.sp.gov.br e garantir esse atendimento de forma online. Olha que coisa, Sandro! Pra garantir a aquisição de uma dessas 517 casas a preço social, o interessado deve ter uma renda bruta familiar de até três salários mínimos. Um membro da família precisa morar ou trabalhar em Arasatuba. O interessado não pode ter propriedade em seu nome, não pode ter financiamento habitacional no seu nome e também não pode ter sido beneficiado em programas de habitação do governo. As casas vão ter 47 metros quadrados e todas vão estar em um condomínio habitacional no Jardim Universo. Portanto, a informação importante é o prazo vai até hoje e para se cadastrar, os interessados precisam ir até o site, preferencialmente até o site www.nossacasa.sp.gov.br. Sandro, a gente sabe que tem muitas pessoas que pagam aluguel e às vezes o valor de uma mensalidade de um imóvel é o mesmo de um aluguel, mas não consegue, a pessoa não consegue pagar um imóvel próprio por causa de burocracia e por conta daqueles gastos iniciais que requerem um certo investimento que muitas pessoas não têm. Então, essa pode ser a oportunidade para essas famílias de realizar o sonho da casa própria, Sandro. E aí, a informação, a gente não tem o valor exato de quanto vai ser pago, mas pelo que você disse aí, o valor social deve ser muito abaixo até do que o aluguel, porque está difícil você pagar aluguel nos dias de hoje. Qualquer casa pequena aí você paga um absurdo. Então, é oportunidade aí para 500 e poucas pessoas terem a sua casa própria e saírem do aluguel e aí dá para usar esse dinheiro até com outras coisas mais. Muito obrigado, Flávio Zani, ao vivo, trazendo essa boa notícia. E olha, a gente vai falar agora sobre educação. Mais de 21 milhões de reais já foram investidos na educação de Penápolis. O projeto Escola Linda está sendo usado para beneficiar o futuro das crianças da cidade. Acompanhe. Já imaginou levar seu filho para a escola e as aulas serem suspensas por conta do alagamento das salas? Era essa a realidade nesta escola infantil de Penápolis. Mas isso ficou no passado, já que ela é uma das unidades que foram reformuladas pelo programa Escola Linda, da rede municipal. A principal dificuldade era a questão de chuva, porque molhava dentro das salas. A gente ficava muito preocupado. Quando chovia, a gente tinha pais, mães que ligavam na escola ou até compareciam, porque ficavam preocupados nessa questão, né? Mas, aí, depois da reforma, isso mudou completamente. A escola, ela realmente, né, estava bem, assim, precisando mesmo de passar por esses procedimentos que ela teve, né, que colocou as estruturas, ficou mais fácil para as crianças entrar, né, não toma chuva. A sala de aula, né, colocou os climatizadores, então refrigera bem para as crianças, né? Então, assim, teve uma melhora, pode-se pôr 100%, sim, melhorou muito. A escola ganhou telhado novo, três playgrounds, salas de informática e climatizadores. Além disso, todo o corpo de professores recebe capacitação periódica, uma forma de garantir a qualidade do ensino aos alunos. Quando a gente fala escola linda, a gente não pensa só em espaço físico, mas a gente pensa, assim, em trabalhar o professor, trabalhar os funcionários, pensar no nosso grupo de alunos, deles serem bem atendidos. Então, a gente precisa de brinquedos, precisa de jogos, precisa de um bom profissional atuando, para que o cognitivo, ele seja bem estimulado e que a gente tenha uma boa produção, né, que os alunos realmente aprendam e sejam inseridos numa sociedade para que tenham bons frutos, né? O programa Escola Linda contempla todos os pilares da educação, inclusive a construção de novas escolas. Uma delas está sendo feita no bairro Planalto, onde mais de 4 milhões de reais foram investidos. Nós temos 38 prédios escolares em Penápolis. Ao todo, nós já entregamos à comunidade 24 unidades reformadas, ampliadas, reestruturadas. Estamos em seis, com andamento de seis, entre elas aqui no Jardim Planalto, que é uma escola muito especial, porque aqui todos se comprometeram em fazer alguma coisa e não cumpriram. E nós viemos e dissemos, o que vocês querem? E ouvindo os nossos trabalhadores e a comunidade, hoje nós podemos comemorar com muita alegria, com recursos próprios da Prefeitura de Penápolis, mais de 2 mil metros quadrados em construção. Um almoxarifado com garagem para os ônibus da Secretaria da Educação também está em processo final de construção. O local vai dar apoio logístico a toda a estrutura da pasta. Desde o início do programa Escola Linda, em 2018, mais de 21 milhões de reais já foram investidos. Tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, de uma alimentação adequada. E dentro do Escola Linda, além da estruturação e reestruturação dos prédios físicos, nós estendemos também quantidades novas de frutas, alimentação escolar, cursos de capacitações para os nossos profissionais, colocamos estrutura de mobílias novas nas escolas, acessibilidade, câmeras de segurança, concertinas. Então, tudo isso fortalece o vínculo entre escola e as famílias dos penapolenses. É isso daí, não é um gasto, é um investimento, porque só através da educação que a gente vai ter um cidadão mais consciente dos seus direitos e deveres. Então, é muito importante realmente investir, trazer um ambiente bom, agradável, confortável, que ofereça aí condições tanto para o professor, para os funcionários, mas também para os alunos. É escola pública com cara de particular, pelo que a gente viu. Então, é importante isso daí, é um investimento. A criançada tem que ter esse ambiente e até os professores. Muito importante isso e todos os municípios deveriam pensar dessa forma. Agora, um recadinho para você que está aí acompanhando a gente. Gente, você sabia que pode reduzir os custos da sua empresa com energia solar? É verdade! A EDP, empresa de energia, que está no Brasil há mais de 25 anos, criou o Solar Digital EDP. Você pode contratar a energia solar sem custo de adesão ou fidelidade de contrato. E o melhor, ao aderir, você economiza todos os meses. E é muito simples, você não precisa instalar painéis solares e nem se preocupar com manutenções. É tudo prático e descomplicado. Aproveite para melhorar os investimentos da sua empresa e ainda garantir uma energia sustentável. A solução está disponível em quase todo o interior de São Paulo. Confira a sua região. Escaneie o QR Code, que está aqui do meu lado, está aqui na tela. Ou ligue para 0800-721-5044. Contrate agora, hein? Vou repetir o telefone para você. 0800-721-5044 ou escaneie o QR Code. Contrate agora mesmo. EDP Solar. Muito bem, temos mais mensagens do público de casa. O pessoal que está acompanhando a gente aí. Maria de Rio Preto. Sandro Pires manda um abraço para os meus netos, Miguel e Guilherme, que estão aqui com o vovô e a vovó. O Miguel já te viu de perto em um programa uma vez. Oh, que bacana! Valeu, Maria. Um abraço aí para os netos, para todo mundo que está acompanhando a gente. Daiane Cristina, de Olímpia. Boa tarde, Sandro. Essa é a Maria Helena. Tem 45 dias de vida. Deixa eu falar até baixinho, senão vou acordar ela. É a minha princesa. Beijo, Sandro. Que Deus te abençoe sempre. Adoro o primeiro impacto. Sou de Olímpia. Fica com Deus. Valeu, Daiane Cristina e a Maria Helena. Uma graça a ela. Um anjinho linda. Um abraço para todos de Olímpia. Tamo juntos. Marilda Rocha, de Catanduva. Preparando o almoço. Sandro, você gosta de pimenta cambuci? Eu não sei se eu já comi. Que é para rimar, né? Não sei. Dá muito apetite. Já vamos almoçar assistindo o primeiro impacto interior. Sou a Marilda Rocha, de Catanduva. Luizinho, nosso DTV, falou que é meio adocicada. É isso, Luizinho? É isso? Ó, o Luizinho falou que gosta. Tá bom? Pode mandar uma pratada aqui para a gente experimentar. DJ Montanha Xícara. Tarde, Sandrão Pires. Aqui em Rio é solteira. Tá bom também para um caldo de mocotó e pimenta bode. Bora? Ô, bora. Valeu, DJ Montanha Xícara. Ó, Sandro Pires, DJ Montanha Xícara. Marcos e Sueli, de Catanduva. Boa tarde. Tudo bem, Sandro? Aqui é o Marcos, de Catanduva. Manda um abraço para minha mãe. Ela não está boa, é a dona Aparecida. E para minha esposa, Sueli, muito obrigado. Ô, dona Aparecida, eu não sei o que a senhora tem, mas estou aqui orando pela senhora, que Deus abençoe e a senhora melhore. Tá bom? Não está muito boa, mas vamos acreditar em Deus que ele vai abençoar a senhora e toda a família aí. Tá bom? Bom final de semana para vocês. No próximo bloco, amanhã é dia da imprensa. É, a imprensa, concorrência entre o jornalismo profissional e a imprensa informal. Como lidar com este cenário? Daqui a pouquinho a gente vai abordar esse tema. Meio-dia, 49 minutos. Estamos de volta, meio-dia, 52 minutos, ao vivo, aqui direto dos estúdios do SBT Interior, em São José do Rio Preto, levando a notícia de bandeja para você, que está aí em um dos 202 municípios, só aqui no estado de São Paulo, né? A gente está aí pertinho de Minas, pertinho do Mato Grosso do Sul, do Paraná e fora outros estados brasileiros que também recebem o nosso sinal. Muito obrigado! Tamo junto, hein? Olha, atenção motoristas daqui de São José do Rio Preto, que moram aqui ou que vêm aí de cidades da região. É um alerta aqui para um trânsito na Avenida Alberto Andaló. Nós temos imagens ao vivo, é isso? São imagens ao vivo que estão aqui, ó. Nosso cinegrafista, o Gustavo Torrente, está mostrando aí ao vivo, o trânsito está parado. Vamos ver o que está acontecendo na tela cheia. Atenção, hein? Avenida Alberto Andaló em Rio Preto está parcialmente interditada, né? Com isso, está causando lentidão no trânsito, desvio ali, né? São imagens do Gustavo Torrente, nosso cinegrafista. A interdição é para os veículos que seguem no sentido da rodovia Washington Luiz, entre as ruas Siqueira Campos e Marechal Deodoro da Fonseca. Hoje, ponto facultativo aqui na cidade, por conta do feriado de ontem, o fluxo de veículos está mais intenso do que ontem. Ontem estava bem tranquilo, né? Ontem estava tranquilo, porque feriado, muitas empresas fecharam. Hoje não, já tem gente na vinda aqui para a empresa. Eu vi que tem bastante gente trabalhando, né? Mas, ó, o movimento ali está intenso de ir. É um trânsito tranquilo, porém intenso, né? Diferente daquele trânsito caótico que a gente viu aí em São Paulo, por exemplo. Outro dia fui para lá, meu Deus do céu! Aqui não, aqui está mais tranquilo, ó. Os veículos seguindo normalmente, mas, por conta do desvio, acaba afunilando tudo. O motivo da interdição é uma obra que está sendo realizada na Prefeitura. Então, foi preciso utilizar um guindaste para a instalação de uma estrutura metálica na fachada do prédio. O trabalho não tem uma data certa para ser concluído e pode se estender até o início da semana. Nesses dias, as linhas de ônibus que utilizam o ponto em frente ao prédio da Prefeitura vão usar o ponto do mercado municipal. Olha só, é o prédio da Prefeitura, teve que ser interditado na frente e ali o pessoal está com o guindaste aí fazendo a instalação, né? Então, já fica avisado se você tiver que passar por esse ponto. É no sentido de quem vem lá da Washington Luiz, é no sentido... Quem vai para Washington Luiz, é no comecinho da Avenida Alberto Andaló, quem vai para Washington Luiz, fique atento que você vai ter esse transtorno. Vai ter que fazer uma volta, mas sem muita... É muito incômodo assim, é só mais para você ficar atento e o pessoal promete ser breve, né? É, vamos torcer para que até segunda-feira o pessoal termine, senão aí segunda-feira a gente pode ter complicações por conta do pessoal que vai trabalhar na região central, os pais que vão levar os seus filhos na escola. Então, fique atento, tá bom? E olha, amanhã é o dia da imprensa, uma ferramenta que funciona como uma ponte entre os acontecimentos relevantes da população que precisa dessa informação. Mas, desde que as redes sociais se popularizaram, o acesso às notícias se modificou e que poderia ser algo positivo virou um problema. E hoje podemos dizer que há uma concorrência entre o jornalismo profissional e a imprensa informal, que muitas vezes informa sem responsabilidade. E é aí que você, que está do outro lado da tela, entra em cena. Acompanhe a reportagem. Todo mundo sabe que as notícias não têm hora para acontecer. As chuvas no Rio Grande do Sul, a pandemia de Covid-19 e outros acontecimentos são exemplos dessa realidade. E os profissionais de imprensa são os responsáveis por divulgar as informações previamente apuradas. Não há como você ser totalmente imparcial, totalmente isento, totalmente plural. Você procura, na medida do possível que a sua linha editorial permita, ouvir todos os lados e dar mais de uma versão dos fatos. O que cabe primordialmente ao jornalista, respeitando tudo isso que eu disse, a linha editorial do veículo, a ideologia do jornalista, absolutamente tudo, é você checar as informações que você está passando para a sua audiência. O que não dá é para trabalhar com fake news, é para trabalhar com a primeira notícia que chega e você não verifica a fonte. As fake news ou notícias falsas são os principais inimigos da imprensa nessa relação direta com o público. Aine é jornalista, professora e pesquisadora do tema. Na ânsia de dar a informação primeiro, muitas vezes não há o tempo que o repórter precisa para fazer a apuração. E você tem, então, veículos de comunicação que também podem ser enganados por uma fake news. Porque a indústria da fake news é profissional. Eu e você, se nós quisermos divulgar uma fake news, nós não vamos viralizar, porque nós não temos dinheiro. Quem viraliza fake news é uma indústria com muito dinheiro. Todo veículo de imprensa possui uma linha editorial, que indica a sua maneira de abordar as notícias. Além disso, existe a responsabilidade jurídica, que garante que o trabalho jornalístico tenha sido feito de maneira ética. Caso contrário, veículo e jornalista serão cobrados judicialmente. A gente precisa de um código que limite a internet para que a gente possa combater os criminosos da internet. Hoje, se você quer criar uma conta numa rede social, você usa um e-mail e todo mundo pode criar e-mail quantos quiser. A partir do momento que eu tiver que colocar um CPF para criar uma conta, eu já identifico a pessoa e só os CPFs que existem vão poder ter a conta, e você vai poder criminalizar, responsabilizar criminalmente esse CPF que cometeu o crime. Porque o veículo de comunicação, se ele cometer algum deslize, ele é responsabilizado criminalmente. A profundidade da apuração e a clareza do momento de informar são fundamentais para construir a credibilidade tanto do veículo de comunicação quanto do profissional da imprensa. A população precisa saber diferenciar o que é o profissional de jornalismo e o que é a pessoa sem nenhuma formação, mas que tem uma câmera e tem diante de si a possibilidade da internet. O jornalista recebe um salário e em cima desse salário ele faz as matérias entrevistando pessoas. Não é o que o jornalista acha, é o que as pessoas dizem sobre aquele fato. Então muitas vezes quando o jornalismo, o jornalista ou a empresa de comunicação é hostilizada, é porque as pessoas não entendem que aquilo é um trabalho e aquele jornalista ouve pessoas e as pessoas que dão opinião. Tá aí, eu já aproveito para estender aí, amanhã a gente não vai estar aqui trabalhando, a gente vai estar de folga, né? Parabéns a todos os profissionais da imprensa, os nossos amigos que fizeram ou fazem ainda e aqueles jovens que também vão fazer, saibam da responsabilidade de cada um de vocês. E quem tá chegando agora para trazer o destaque de hoje do programa dela é a Mira Filizola. Fala, Mira! Se você de casa gosta de comida japonesa, mas não vai muito porque acha caro, vou te falar que hoje nós vamos fazer aqui na cozinha comida japonesa na forminha, gente, ficou a coisa mais linda. Tem também o destino cultural junto com o Rodrigo e os erros mais esperados das gravações. É, meu amigo, às 18h30 eu tô esperando. Programa da Mira é um oferecimento do Açaí Atacadista. Aqui tem muito mais pra você. Muito bem, vamos ver como é que vai ficar o tempo no final de semana aqui na região metropolitana de São José do Rio Preto. Nesse momento aí, olha que céu lindo, né? Azul. Olha, parece um quadro. Que maravilha! Você tá vendo imagens aqui de São José do Rio Preto, da Câmara, instalada no alto da torre do SBT Interior, aqui entre a Avenida Badibacite e o aeroporto. Amanhã, sábado, hoje, sol. Amanhã também sol, chance de chuva zero, mínima de 15, máxima de 29 graus. Previsão do tempo pra sábado é sol, dia todo, sem nuvens, aberto o dia inteiro e vamos desse jeito. Agora uma e dois, tem mensagens aí? Dá pra colocar algumas mensagens pra agradecer a audiência do público de casa? Olha só, Fernando de Birigui e Sandro, somos do Residencial IP em Birigui, audiência do primeiro Impacto Interior. Valeu, Fernando! Toda a família aí, obrigado. Quem mais? Pode descarregar aí. Descarrega as mensagens que o público que tá em casa merece. Ó, queria agradecer a audiência que a gente tem. Aliás, se não apareceu a sua mensagem aí, a gente teve um probleminha, porque muita mensagem acaba travando o sistema. Se não apareceu hoje, vai mandando, continue, porque a gente vai retribuindo, é porque muita gente querendo o alô aqui do apresentador e a gente tem um prazer enorme de agradecer. Parabéns a todas as pessoas que estão aniversariando hoje, vão aniversariar no final de semana. Curta bastante o seu final de semana pra gente que tá aí, vem da quinta-feira e feriado, feriadão prolongado. Obrigado pela sua audiência. A gente volta na segunda-feira, às 11h30 da manhã. Ótima tarde, bom final de semana. Eu te vejo na segunda. Tchau! 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 Tchau!